Você está escutando o som que eu peixava É, do cláudio não, é, do cláudio não Big Kerem, que ele é foda A concorrência que nos descobre Mas aqui é, 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 é o beat 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 Que com gelos de boca Bato pro mundo Só pra cantar invejoso Deixa o belão Pra que nós tamo com o tom Oito da leve com o sucubatina Só pra tacar os olhos Descura na Que com gelos de seribor Bato pro mundo Só pra cantar invejoso Deixa o belão Pra que nós tamo com o tom Oito da leve com o sucubatina Ah, 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 ah A azuleci é bem Flip, tem que Ela é muito gata Totalmente Toda turbinada Te não sente Ela não tem nada Sai da área dos poites Mas se envolve com os quebrada Então confessa pra si mesmo Que tu gosta de mal É o beat É o beat É o beat Sério Você vem jogar minha cintura E ela vem quebrando 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 Flip, tem quebrando Ela é muito gata Tô com o monte Tô na turbinada Tô com o monte Tô com o sede Ela não tem nada Sai da área dos poites Mas se envolve com os quebrada Então confessa pra si mesmo Que tu gosta de mal Eu tô observando Você vem jogando É o beat É o beat É o beat Sério Mas tu Quando você me olha Quando eu Encho seu cabelo Tu quer Em frente e de costas Apoiando o travesseiro Mas tu Foge de mim Foge de mim É o que eu foge de mim, mas fica um dilema de bom Pra que vim galando show, se minha positiva e se o Mudou pra casa, cheia de sintomas de bom 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 Lanta, mexe e não faz esse biquinho Peca neném, não faz assim com seu neguinho Não faz assim com sua coragem Canta, mexe e não faz esse biquinho Peca neném, não faz assim com seu neguinho Já tá com o titio, já tá com o barulhão Já pode balançar, que hoje tu é forte Vem ver e querendo de carinha na cara dura Ela é sexy e não tem frescura Me deixa errar e me leva às alturas Quando vem de boca, ela se lombou Se lombou O bonde foi pra pista e botamos o bagulho todo Botamos com o jipe preto E o corola do botamos com o jipe preto E o corola do botamos com o jipe preto E o corola do botamos com o jipe preto Botamos com o jipe preto Botamos com o jipe preto E o corola do botamos com o jipe preto E o corola do botamos com o jipe preto E o corola do botamos com o jipe preto De volta de trás espelhado, cama retona, faz o movimento Quatro gelado, fogo na bomba, fumaça no vento Sai bom, que ponte de lado, por cima, por baixo, chamei no baixo É o que eu me tiro, sei, vou subir Santando de quarto, pelo chupi-chupi babado e molhado Série volta de ladinho, que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Oi, foi tomar bate, sério Santando de quarto, pelo chupi-chupi babado e molhado Série volta de ladinho, que eu vou encaixando Cara que safada vai movimentando Série volta de monte, tromba aqui essa noite Você tá tão linda, a luz do rato Trombou num bar e deu um cruz E a nossa última premissa que era o coração Mas foi bem menor Vou dar um tempo pra nós dois Prefiro ficar só do que te fazer sofrer É o que eu me tiro, é o que eu me tiro Série volta Mas se quiser pode ter outra despedida Vai te levar Que se eu seguir acabou Ela não vai terminar Mas vai sentar no vicio E agora eu consigo parar de pensar em você Vamos lá com a outra TV Série volta Sem parar Que se que acabou Era pra terminar Mas vai sentar no vicio E agora eu consigo parar de pensar em você Vamos lá com a outra TV Esquece que tu foge de mim Pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim Se é vida, balada, eu sou fim do rolê Tu brota aqui Toda saca Toda fogose A gente faz Dindo o love Que leva É gostosinho, safadinho A gente vai sair de manhã Eu tô pedindo DJ Henrique Ele é porta Ele é porta Vamos abrir gostosinho, safadinho Vai até de manhã Tô pedindo o vicio Eu tô dando vai até de manhã Tu vai, mas sempre volta Meu pato é o fim da roça Vou de sempre a jogando sutiã Tira a calcinha, a sapatinha A gente vai dar de manhã Eu vou cair na noite e vou mais adiante Vou tirar o voo pra curtir um barifante Pra mulher da meu mano Passei em cabeça Fico à vontade, cuida, fico a noite Eu vou cair na noite E vou mais adiante Vou tirar o voo pra curtir um barifante Pra mulher da meu mano Passei em cabeça Fico à vontade, cuida, fico a noite Eu vou cair na noite E vou mais adiante Vou tirar o voo pra curtir um barifante Pra mulher da meu mano Passei em cabeça Fico à vontade, cuida, fico a noite Fico à vontade, cuida, fico a noite Fico à vontade, cuida, fico a noite